Música Ele nasceu em Bruxelas, na Bélgica, e veio para o Brasil em 77, com apenas 15 anos. Primeiro morou em São Paulo, depois se mudou para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Começou a dedilhar um violão por influência do pai, que tocava violino. Em 81, comprou a primeira guitarra e já entrou numa banda de rock. Benoit Descharnot, no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Benoit Descharnot Benoit Descharnot Benoit Descharnot tinha 22 anos quando voltou a São Paulo para estudar no Clã, a famosa escola do Zimbo Trio. Lá mergulhou de cabeça no Jazz e na Bossa Nova. Logo depois começou a tocar e dar aula, fazendo vários trabalhos importantes para sua carreira. Em 94, entrou no grupo instrumental Café Jam e depois fundou a banda Rádio Galena, um quarteto especialista em repertório dos anos 60 e 70. Também fez parte da Big Band Metal Maneira, liderada pelo trompetista e maestro Chico Oliveira, com quem pôde tocar ao lado de Arthur Maia, Boccato, Neil Gandaman, Vinícius Dorin e muitos outros. Música 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 Em 2008, Benoit Descharno montou um grupo para tocar jazz manuche, batizado Hot Club do Brasil. O quarteto prestava homenagem ao famoso guitarrista Django Reinhardt, nascido na Bélgica e de origem cigana. Sem instrumentos elétricos, eles faziam tudo com violão, violino e baixo acústico, dando mais naturalidade, dando mais naturalidade ao som. Outro grupo do guitarrista é o Benoit Electric Band, criado em 2012 para trabalhar composições próprias e também de alguns ídolos, como Jeff Beck, Pat Metini, George Benson e o brasileiro Ricardo Silveira. Muito funk, rock e blues. Agora ele está aqui, mostrando ao vivo o resultado de tanto trabalho e tantas andanças. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Elias Pontes Elias Pontes na bateria E Raul Dissá nos teclados Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto